E isso nunca conseguiu? Eu não consegui, mas a gente está no contato. Vilela, pelas normas da Prefeitura, o projeto não pode ser realizado. Tem condição de você parar esse evento? Não faz o evento não! Subir na Ribeirão! 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 Não faz o evento não! O Batuque está vindo! Quero preparar essa porra! Quero preparar! Não, não, não desviu o assunto não. A única coisa que eu coloco em questão é se faltava o alvará do bombeiro, isso deveria ter sido encaminhado via Casa Civil. Você tem alguma eliminada por futuro? Eu tenho poder para isso. Eu tenho poder para isso. O mato de administrativo. Então, eu acho que tem que falar com o Luqueza. Então, eu acho que tem que falar com o Luqueza. Vamos chamar o Luqueza aqui. Vamos chamar o Luqueza aqui. Não, chamar o Luqueza. Acho que ele ia assumir aí. Diga com o Luqueza aí. Diga com o Luqueza e coloque em viva a voz agora. Agora ele não vai atender. Alguém quer apontar a galera? Não. Vamos lá? A gente vai na casa dele. Não paro o evento não Se vira Ribeirão Não paro o evento não Se vira Ribeirão Não paro o evento não O Luqueza, quando não tem o Luqueza morrerão Aí já tem uma ordem, que é para parar o evento, mas você pode não parar, tem uma multa? Ah, tá bom, tá bom. Tem um processo aí, ó. Tem um procedimento? Ah, tá bom. Tá bom. Então, eu vou registrar um fato, entendeu? Eu vou registrar um fato, você tem algum contato diferente assim, se prossegue o evento, se não prossegue? Tá bom. A ordem que você tem para parar o evento? A ordem que eu tenho é para parar o evento. Papel, argumentos. Tem documentação? Tem. A ordem a gente quer. Eu acho que pode registrar a multa no nome de todo mundo, né galera? É, vai no meu aí. Vai no baixo assinado agora, é isso? É a fila do BO. É a fila do BO. Fala! 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 Só que a juventude só sabe chapar o coca, entendeu? Tamo aí, ó, com responsabilidade na política, mano. Entendeu? Nós estamos de olho. Agir errado. Só pedir pros mano tomarem cuidado aqui. Ficando um louco, floco, querem vir, querem vir me tocar no terror. Eu não sou bitch, sou pessoa, é trabalhador. Não tô ficando louco, querem vir, querem vir aqui tocar no terror. Fale, Fale, Fale. Entenderam? Música de trabalhador, entendeu? De quem acorda cedo, certo? E de quem faz o quarto. Fale o que vamos, gente aí. Fale o que? 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 Trabalhador, mano. É o seguinte. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, a parada tá linda. E se continuar desse jeito, na paciência, nós vamos ficar até seis da manhã. Entendeu? Fale o que? 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 Fale o que?